Eu sou o Squad Game com mais um vídeo de Slytherin Então vou entrar porque eu esqueci de entrar Porque hoje já é dia 8 Hoje é sábado Que tristeza Porque sábado é meu dia do azar Mentira, hoje é dia 7 Eu fiz já 3, 4, 5 vídeos Só em um dia É, eu sou demais Eu não sei nem como eu consigo fazer todos os vídeos assim Em um dia só Eu vou entrar agora Eu sei gente, eu mereço Aplausos Não deu ninguém? Isso é estranho Minha avó tá brigando com meu irmão É, a cor de bosta aqui Faz tempo que eu vi os jogos ali Só fiquei vibrado no Minecraft Não 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 Eu sei, você era muito jovem Desculpe-me Mundo cruel Por que isso que eu estou na hora aparecendo essa bolsa Estou trabalhando aí A wifi A wifi A wifi Eu preciso da senha Eu não sei descobrir Ai, que da hora Estourei já gargando Cargando o homem Eu fiquei Viada Ele ia comer Seu gay Bicha Bicha Viada Viada Cortei caminho Agora É o círculo da morte Com certeza Com certeza ele não tinha que morrer Ele não tinha a escapatória Eu duvidava ele escapar Só se eu desse espaço Porque eu sou bonzinho Gente Eu sou bonzinho Eu morri Desgraça Não Você É Um Capito Seu Capito Eu sou Deus Au Au Bate minha cuca Ai 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 Bate minha cuca Ai meu saco Ai meu saco Ai meu pau Ai meu pau Ai 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 Bate Oxi Ai 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 Bate minha cuca Ai meu pau Ai meu pau Ai meu pau Ai meu pau Pau É pau Não é pau Não Macumbeiros Saravás Quem mandou Seu capita O capita agora é o Oh O rei do capita Aqui ó Vou matar ele Porque ele não merece Ele é Eu sou Jesus Eu vou comer sua carne Podre Seu capita Niserável O capita O rei capita Ele me matou Não Viado Seu gay O azul De Deus O azul De Deus Pera ai Isto Azul Jovem a luz A milhoca De Deus Eta Matei meu comparsa E ai meu amigo E eu Ai eu Cadê 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 você Ele é listrado Só que ele tem vermelho Capeta Não Descobriu alguém Descobriu alguém Descobriu alguém É o Goku Não Agora o Goku Vai ser eu Eu sou o Super Saiyajin Ai 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 Eu falei errado Ai Ai que merda Essa porcaria Dessa merda Aqui ó Então gente Foi isso Então Falou